Shakespeare escreveu textos para o teatro do século XVI, para o teatro elisabetano. Seria possível adaptá-lo para as telas? É possível que o cinema, uma linguagem surgida só no final do século XIX, seja um instrumento técnico capaz de traduzir a riqueza shakespeariana? Seria possível substituir a experiência teatral pela experiência de Shakespeare? Hoje em dia em Shakespeare trataremos exatamente do cinema e a obra de William Shakespeare. Prazer carnal. O cinema se dedicou a Shakespeare desde muito cedo. Ainda no cinema mudo já temos muitas versões da obra de William Shakespeare. Mas nós não faremos aqui uma lista de todos os filmes, exaustiva, de tudo que você pode ver. Eu fiz uma pergunta no início. Será o cinema capaz de captar a sutileza, a delicadeza, a subjetividade do texto de William Shakespeare? Bem, como qualquer montagem teatral, o cinema depende de uma série de fatores. Opções da direção, verba, talento dos atores, decisões sobre quais parte do texto cortar, especialmente peças muito longas como Hamlet, quais peças ressaltar, ou então em que ambiente colocar a vivência daquela peça shakespeariana. Se você quiser um roteiro, eu recomendaria não começar pela obra máxima do Hamlet, mas começar por algo mais leve, igualmente genial, mas que vai lhe dar um panorama introdutório curioso. Em 1968, em plena efervescência do movimento da contracultura, dos hippies, dos movimentos políticos em Paris e depois no Brasil, o diretor Franco Zeffirelli tomou o texto Romeo e Julieta e produziu um belíssimo filme, bastante romântico, bastante poético, dando a história de amor em Romeo e Julieta um absoluto enfoque hippie e romântico da década de 60. Então, se você quer começar a pensar um filme shakespeariano, nada mais agradável do que um bom filme, feito, inserido dentro dessa ordem, feito dentro de um momento de valorização do amor e de contrariar o amor dos pais. Assim como qualquer montagem teatral, todas as ideias sobre Shakespeare também estão inseridas em uma época. Só para dar um exemplo, em 1996, o diretor Bas Lurman faz com que Romeo e Julieta sejam ambientados em uma praia, Verona Beach. Lá, do outro lado, em plena modernidade, onde gangues se enfrentam pelas ruas, Leonardo DiCaprio é o nosso Romeu, que vai buscar na gangue rival, na família mafiosa rival, alguma justificativa. Muita estética latina, muitas velas, muita estátua, muita tatuagem, muito ambiente contemporâneo, mas com o mesmo texto, sem introduzir um outro texto a não ser o de William Shakespeare. A mesma base que Zeffirelli utilizou, agora em Bas Lurman, na festa fantasia, temos um astronauta, temos egípcios, coisas que naturalmente não ocorrem na festa de Julieta, na versão de 1968. Aqui um primeiro exercício sobre cinema shakespeariano. Veja o filme de Zeffirelli, avance então quase uma geração, e veja o filme de Bas Lurman, e compare como o mesmo texto shakespeariano inspira duas personagens de forma tão distinta. Ainda no campo de obras antes do Shakespeare escrever Hamlet, ou contemporâneas ao Hamlet, que tal ver a filme Muito Barulho por Nada? Dirigido pelo especialista, ator inglês, Kenneth Branagh, que escreveu muitas e muitas versões para Shakespeare, também uma versão completa do Hamlet. Ele faz um Muito Barulho por Nada, junto a Emma Thompson, no qual as intrigas da corte de Aragão e do mundo mediterrâneo são transportadas para um ambiente quase de século XIX, com muita alegria, com muito sol. E o casal protagonista que fica se enfrentando o filme inteiro, como na peça, o casal que fica dizendo impropriedades, fica dizendo palavrões indiretos e ações agressivas, para reconhecer ao final que estavam completamente apaixonados. Esses filmes iniciais, os dois, Romeus e Julietas, que eu recomendei, e o Muito Barulho por Nada, são maneiras de eu entrar nesse universo, no qual Shakespeare é atualizado para o ambiente romântico hippie, para o ambiente de gangues, ou para o ambiente de um século XIX, em algum lugar mediterrâneo, cheio de sol, cheio de alegria, com lençóis e com muita música, desde a primeira cena. É uma maneira de você observar que a arte é livre. A arte não tem um modelo. Não é melhor aquele que ambienta Shakespeare no ambiente X ou Y. O próprio Shakespeare fazia peças da Inglaterra elisabetana ocorrerem em plena Atenas clássica, e as pessoas usavam golas elisabetanas no palco como se estivessem no século XVI. O próprio Shakespeare cortava seu texto, adaptava para as plateias, retirava uma personagem ou retirava uma fala como a referência aos dinamarqueses beberem demais, porque ele estava representando agora para o rei James I, e a sua esposa, Ana da Dinamarca, poderia ser afetada por essa piada que antes não tinha sentido algum na época da rainha Elizabeth e não ofenderia ninguém. Então a arte é um signo livre, aberto. A arte é uma capacidade de recriar. Quando um bom diretor de cinema encontra uma boa tradição artística e insere essa tradição no texto de Shakespeare, nós temos uma obra que nos faz pensar. É bom ou ruim? Essa é uma pergunta talvez inadequada. Funciona ou não funciona? Vai variar ao longo do tempo. Se vocês quiserem a peça máxima, vamos a Laurence Olivier, que no fim da década de 40, praticamente filma um teatro. Já que o seu Hamlet, Oscar de melhor filme estrangeiro, é praticamente um teatro diante das câmeras. A câmera se comporta como se estivéssemos em um palco. A peça Hamlet se transforma assim numa tentativa do cinema dialogar com a tradição teatral. O filme vale muito a pena, não apenas pelo talento do ator Laurence Olivier e os outros atores, mas inclusive pela dicção perfeita das falas que só um homem muito treinado na escola de Shakespeare poderia atingir. não gosta de algo tão clássico, tem algum tédio com isso? Existe um outro Shakespeare também, de Zeffirelli. E a personagem central, nada mais nada menos, é Mel Gibson. Fazendo junto a Glenn Close, uma atriz que você conhece de outras, outras representações cinematográficas, fazendo aquilo que eu sempre considerei um bom Shakespeare. Prefere uma adaptação ainda mais contemporânea? Nada melhor que pegar do diretor Miguel de Almeray e do seu Hamlet 2000. Nós estamos não na Dinamarca medieval, mas na Nova York contemporânea, onde há uma empresa, Elsinore. Essa empresa foi assumida como chefe de todos os diretores pelo tio do falecido proprietário. E Hamlet é um jovem que fica digitando pela internet seu monólogo ser ou não ser. O fantasma aparece em uma sacada em plena Manhattan. É uma peça adaptada a um mundo contemporâneo, um filme que se faz a partir de uma realidade contemporânea. Hamlet 2000, de Miguel de Almerayda. Quando eu estava em um primeiro intermédio de flãs, eu me tornou a minha última história. Existem filmes que não são propriamente baseados no texto shakespeariano, mas inspirados nele. É o caso de um filme muito bom chamado Rosencrantz e Guildenstern estão mortos, no qual a personagem Rosencrantz e a personagem Guildenstern observam a trama de longe. Então, ao invés de focar no ser ou não ser, ao invés de focar em Hamlet e na corte, observamos através de duas personagens menores toda aquela cenografia. Também em Hamlet, uma obra de Kurosawa que indiretamente cita o texto hamletiano, poderia ser traduzida pelos Os Bastardos Dormem Bem, ou Os Homens Maus Dormem Bem, no qual o nosso grande diretor japonês, Kurosawa refaz o Hamlet, cita o Hamlet de muitas formas. E não nos esqueçamos que a força criativa de Hamlet é tamanha, que até desenhos voltados tecnicamente para o público infantil, como o Rei Leão, tratam da trama de um irmão deposto, assassinado, por um tio ambicioso, que agora vê a volta do sobrinho como um rival. Para crianças, para aqueles que apreciam o bom cinema japonês, para os que gostam de um texto integral, para os que gostam de textos recortados, existem de todas as formas. E se você realmente quiser algo muito culto, muito sofisticado, existe um famoso Hamlet russo da década de 1960. O ator treinava Hamlet no teatro há muitos anos. Fez essa peça do cinema soviético, que não é famoso entre nós pela qualidade da interpretação de seus autores, mas que produziu este Hamlet russo, famoso entre os especialistas em Shakespeare, e que vale a pena obter o velho filme ou baixá-lo para que a gente possa, então, analisar como as muitas possibilidades de reler o Hamlet também são um exercício de liberdade introduzido pela própria capacidade do príncipe de dizer que a gente pode ser ou não ser alguma coisa. Eu falei de filmes que não tinham um texto propriamente de Shakespeare, mas inspirados na mente brilhante do poeta, como Rei Leão ou Rosencrantz e Guidenter estão mortos. Poderíamos incluir também, baseado na Megera Domada, que tanto originou, um filme clássico onde Elizabeth Taylor faz com Burton o papel de Petrúquio e de Catarina, poderíamos citar também a novela mais recente O Cravo e a Rosa, que recria esse choque entre as pessoas, mas no Brasil da década de 20. Mas vamos pensar em um outro filme que foi muito popular, resultou em muitas premiações, como Shakespeare, apaixonado. Em 1998, ou seja, há mais de 20 anos, foi feito um filme que trata não exatamente de uma peça de Shakespeare, apesar de ser em torno do Romeu e Julieta, mas para que você possa observar numa fantasia ficcional o que era um teatro elizabetano, um teatro que não tinha palco italiano, aquele palco que você conhece, a plateia deste lado e o palco à frente. Um teatro em que as pessoas ficam ao redor de um tablado, algumas de pé ao ar livre, outras protegidas dentro de arquibancadas ou até de camarotes. Esse teatro, como agora reconstruído o Teatro Globe em Londres, à beira do Rio Tâmis, é uma maneira de você entender como funcionava uma peça no século XVI e XVII, ainda com a peculiaridade de ter apenas atores homens fazendo papéis de mulheres. Tente imaginar como devia ser cômico em uma peça como, por exemplo, Comédia dos Erros, na qual um náufrago, uma mulher, tem que se passar por homem para enfrentar uma situação e esse papel é feito por um homem que se passa por um homem sendo uma mulher. O público deveria rir mais do que nós nessas totais sobreposições de gêneros que apareciam com tanta frequência em William Shakespeare. Mas vamos voltar ao nosso cinema e como ele pode ainda nos ajudar a iluminar. Alpatino fez um fabuloso ensaio sobre Ricardo III que vale muito a pena ser visto. Podemos observar também com o mesmo Kennedy Branagh que eu citei lá atrás ao falar da sua peça Muito Barulho Por Nada e também fez um Hamlet completo, ele fez um excelente hotelo no qual a tragédia do Mouro de Veneza é recriada de uma forma intensa com cenas muito violentas e muito boas em quase todos os sentidos. O já citado Kurosawa por exemplo fez duas peças inteiramente tiradas da reflexão shakespeariana Trono Manchado de Sangue bastante antiga e finalmente Run um pouco mais recente. Trono Manchado de Sangue Relê Macbeth e Run Relê Heilayer O nosso grande especialista Harold Bloom chegou a dizer que esses dois filmes Trono Manchado de Sangue sobre o Macbeth relido em japonês e o Ham sobre o Heilayer relido também pelo grande japonês é a melhor adaptação da tradução shakespeariana para o cinema ou seja causando críticas entre aqueles que não gostam dessa ideia ele vai dizer que um diretor japonês ao fazer dois filmes em japonês entendeu mais densamente a tradição shakespeariana do que tantos diretores ingleses ou norte-americanos é uma oportunidade de você acompanhar essa imensa influência que Shakespeare continua tendo a palavra Romeu em inglês até hoje aparece em comédias de sessão da tarde como sinônimo de apaixonados Shakespeare criou quase três mil palavras na língua inglesa ou usou-as pela primeira vez se não as inventou inteiramente Shakespeare pensou suas peças para serem representadas quando uma pessoa é muito purista quando ela acha que o texto deve ser muito preservado ela vai recomendar leia o texto apenas quando essa pessoa entende que Shakespeare não escreveu roteiros escreveu peças nas quais ele era diretor e ator inclusive além de produtor e patrocinador que Shakespeare também é alguém que pensa muito a cena e nós temos essa capacidade de imaginar o texto rico de Shakespeare voltado para a cena que tal reunir amigos e utilizando o meio que estiver ao seu alcance assistirem em conjunto um filme daqueles que eu recomendei ou outros que você julgar adequados olhar aquela obra em conjunto beberem o que vocês quiserem e durante o filme discutirem criarem uma ocasião inteligente de reunir sociabilidade ideias e prazer observar em conjunto uma obra de um grande diretor de cinema sobre um grande autor que é Shakespeare aproveitando o talento dos atores alegria da amizade o encanto do vinho do chá da cerveja ou da água se você preferir interrompendo quando necessário e tornando aquela peça agora tornada filme o foco de uma reunião e recriando no seu olhar aí em casa no Brasil do século 21 aquele mesmo encanto que no teatro dos Blackfriars ou no Globo há mais de 400 anos aquelas plateias tinham a observar pela primeira vez a genialidade de um enredo o brilho de uma personagem o voo de um verso a intensidade de uma cena que nos toma nos leva para outro lugar nos ressignifica e torna a vida muito mais possível interessante e muito mais digna de ser vivida foi um prazer o brilho de uma pessoa A CIDADE NO BRASIL